Amigos do Portal JC24H, bom dia, manhã do dia, 18 de janeiro, é uma quarta-feira, vamos conferir aí os destaques do nosso informativo, do nosso JC24H, para você nesse momento, vamos aqui para o nosso primeiro destaque, STR distribui sementes aos agricultores de Floriano e entrega boletos de garantia Safra, aí é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tem uma entrevista com o presidente, onde você confere aí a questão da entrega das sementes, ainda tem sementes, segundo a informação aí que a gente tem na reportagem, segundo destaque, o inverno já está definido na nossa região, diz o observador meteorológico, chuva gente, tem previsão aí tem algumas chuvas por aqui, viu, inclusive a Chesp já tem até liberado água por conta disso, terceiro destaque, João Vítor, atacante do Curitiba, fala da expectativa para os próximos jogos, entrevista aí do nosso amigo, Agostinho Cavalcante, também do Agostinho Cavalcante, entrevista com o Toninho do Peço, onde ele diz o seguinte, a programação é seguir treinando firme, diz Toninho do Peço, técnico do Curitiba. Quinto destaque, já está se declarando na edição do dia 17 de janeiro, com o Gilberto Júnior, né, vários tempos abordados, como, por exemplo, o final do uso obrigatório de máscaras em Floriano e outros tempos você confere aí. E no sexto destaque, o professor José Luiz fala sobre as atividades da FEBAP, a Federação dos Bairros do Piauí, que a gente escolhe ontem durante o jantar de confraternização no restaurante Udjalma. Então, você confere tudo isso aí no nosso destaque e daqui a pouco outras informações para você aí no lugar dessas que estão aí no destaque. Encerrando por aqui, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal já está 124 horas com você.